Começou a circular o Expresso 2222 Que parte direto de bom sucesso pra depois Começou a circular o Expresso 2222 Que parte direto de bom sucesso pra depois do ano de início Dizem que tem muita gente de agora Se adiantando, partindo pra lá Pra 2001 e 2002, o tempo afora Atende essa estrada, do tempo vai dar Do tempo vai dar, do tempo vai dar Menina, do tempo vai Cinco do quem já andou no Expresso Lá pelo ano 2000 fica tal Está-se final do tempo subida A terra é uma inconcebida de dentro de fogo Diago e sal Diago e sal Diago e sal Começou a circular o Expresso 2222 Que parte direto de bom sucesso pra depois Começou a circular o Expresso 2222 Que parte direto de bom sucesso pra depois do ano de início Dizem que parece o bonde do morro do Corcovado daqui Só que não se pega, senta, entra e anda Do trilho é feito um brilho que não tem fim Que não tem fim Que não tem fim Como quem foi visto subindo ao céu Subindo ao céu Num véu de nuvem brilhante Subindo ao céu Subindo ao céu Subindo ao céu Num véu de nuvem brilhante Subindo ao céu Começou a circular o Expresso 2222 Que parte direto de bom sucesso pra depois Começou a circular o Expresso 2222 Que parte direto de bom sucesso pra depois do ano 2000 Meio Iio